Para incentivar o combate à violência e à exploração sexual, empresas que aderirem a campanhas de mobilização podem receber um selo de compromisso e atitude pela lei Maria da Penha. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A mobilização, compromisso e atitude pela lei Maria da Penha, lei é mais forte, vai ainda ganhar o reforço de mais cinco campanhas para combater a violência e a exploração sexual. Quem vai nos dar mais informações é a diretora de enfrentamento à violência contra a mulher, Ana Tereza. Diretora, como que vai funcionar essa campanha? Quais são os temas dessas campanhas? Bom, a campanha Compromisso e Atitude, ela está inserida também no programa Mulher Viver Sem Violência, uma das campanhas. Além dela, a gente também tem trabalhado ações de divulgação, uma campanha de divulgação da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, ações de divulgação da lei Maria da Penha, de enfrentamento à exploração sexual, ao tráfico de pessoas. Essas são alguns temas que a gente pretende trabalhar num cronograma permanente de campanhas periódicas de educação, né, e sensibilização para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Como que as empresas, elas podem participar dessa mobilização? Bom, a campanha Compromisso e Atitude, ela partiu de uma integração com os serviços de segurança e justiça. E a partir desse momento, a gente está na busca por empresas que queiram aderir à campanha, no sentido de assumir compromissos através das suas áreas de responsabilidade social, com divulgação, elaboração de material, realização de capacitação de funcionários e das suas redes de colaboradores. Como que elas podem procurar informações sobre isso? É só entrar no site da Secretaria, o www.spm.gov.br, ou através do portal compromissoatitude.org.br. Obrigada, diretora, pelas informações.